Ex-BBBs que já faleceram e talvez você não saiba Edilson Buva participou da quarta edição do programa que consagrou Sida como campeã Em 2006, ele morreu em decorrência de um câncer Tinha 34 anos de idade e estava internado havia dois meses em um hospital em Curitiba Após sua passagem pela casa, o empresário chegou a pousar para a revista G Magazine E também fundou uma ONG em Curitiba, no Paraná, de assistência a dependentes químicos Cowboy André de Almeida ficou famoso no BBB9 como André Cowboy Ele foi o primeiro homem a passar pela Casa de Vidro, ao lado da Mayra Kaji naquela edição André faleceu em 2011 numa emboscada, na chácara onde morava em Alumínio, no interior de São Paulo Ele tinha 37 anos, deixou uma mulher e 4 filhos Curioso é que ele saiu no paredão eliminado por dois BBBs que também faleceram Um deles, Nonô, um senhorzinho muito querido no BBB Norberto Carias dos Santos, o Nonô, morreu em 2017 na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo Quando faleceu, tinha 72 anos e já lutava, havia alguns anos contra um câncer Nonô participou do BBB9, o mesmo que André e o mesmo que Josi Na época, ele foi um dos participantes mais velhos a entrar no jogo, 63 anos Josi Oliveira, ou Josiane de Oliveira, também foi participante da 9ª edição do Big Brother Brasil Ela morreu em 2021 em São Paulo Josi tinha 43 anos e foi vítima de um acidente vascular cerebral O famoso AVC, durante a realização de uma cirurgia para tratar um aneurisma descoberto em 2020 A 9ª edição foi vencida por Max Porto A 10ª edição foi vencida por um ano Obrigado.